Olá pessoal, hoje com vídeo diferente, troquei as paletas, estamos aqui no Paraná Paraná Autopeças Tá fazendo propagandinha, pra tu ensinar aí o Paraná Isso aí Aqui tem umas pecinhas, comprei original, tá? Tá lá no porta-mal, depois eu mostro pra vocês no final, se eu lembrar, né? E vamos ligar aqui a Uber 99 aqui, já vamos começar aqui, ó Era pra começar 6 horas, mas como eu tive que trocar minhas paletas aqui Na hora que eu vi que as paletas minhas estavam Eu limpo meu carro, né, cara? E eu percebi que, ó, quanto que tá os KM, tá? 7.8, que eu já cheguei aqui até no Paraná Vamos ligar na Uber mesmo Porra, coisinha boa pra caramba, hein? 2.30 Ó, meu Deus do céu, notinha dentro, minha pessoa não é tão boa não, mas Vambora, partiu Que Deus abençoe a nossa caminhada de hoje Olha, começando quase 7 horas, 6.40 É 6.40, né? Partiu Partiu, que Deus abençoe Já começando aí, na sexta-feira, quase 7 horas Eu ia começar às 6, tá, galerinha? Mas não teve jeito, cara Eu, quando eu fui ver a minha paleta Golei pra minha paleta De repente, a minha paleta tava Tava pra interditar aqui Porque parece que tem ninguém Aí Fui ver Aí eu reparei que a minha paleta Ontem começou a fazer um barulho estranho No Quando eu tava na velocidade máxima, né, meu Aí eu peguei Vou ver o que é essa O que é essa paleta, né, cara? O que é Aí hoje eu fui dar uma limpada, né? Sempre dou uma limpada antes de sair, né? Então eu passo um pano Toma verificada no óleo Essas coisas Aí eu vi Ali, de repente A paleta minha Tava Eu acho que era original ainda, tá, galera? Paleta original ainda Tava É Coisada Dessecada já, né? Uma bolha já, né? Descolando já, né? A pequena não Mas eu já troquei as duas, tá? Eu não faço economia boa Tá, galera? Então comigo é isso aí Não tem economia burra E não tem assim Tem que trocar Ah, quanto for As originais As duas originais Ah, é tanto, tá Beleza Põe lá Não tem esse negócio de economia burra pra carro, não Entendeu? Acho que todo mundo devia ser assim Ainda mais que a gente trabalha por carro Então fui lá Já meti duas paletas original É de pé E... Quase que eu consigo passar Bom, e é isso aí Vamos começar aqui Vamos buscar a Camila Vamos ver o que vai dar Parte de agora Agora é o caos aqui Ah, só complementando aí Só, né? Vamos buscar a Camila aqui no Bodo Shopping Tá? Olha como tá agora Agora é... Paralho de picos Esta feira De jeito Queria até evitar um pouco o centro Mas não tem como às vezes evitar Mas aí é... A gente acaba começando a ver Essa turbulência aqui, né? Mas corridinha boa Depois de mais dois dias o KM já Vamos ver se Se embarca uma Uma sequência da hora Ah, galera Só esqueci de colocar aqui, ó 38,80 E tava 0,0 nos aplicativos, né? Eu liguei a Uber Mas vamos buscar ele Esqueci de mostrar pra vocês Que a 99 até a meia-noite Vai tá com mais 38,80 Que eu já tinha feito ontem É, galerinha Hoje eu vou ter que parar 111 aqui, 25 Vou ter que me contentar Eu troquei as paletas Podia ter trocado Não sei se tava a tempo também, né? Minha pastilha de freio Do lado de cá, né? Do lado direito aqui, meu Tá subiando demais Eu acho que já Veio a hora de trocar meu freio Não vou ficar arriscando, né? Mas Consegui fazer 111 Mas a A média do KM Que ele é Né? Tipo, sei lá 70 e poucos Mas Tá bom Não vou arriscar hoje A correr mais São coisas que acontecem Né? Posso até começar a andar com o carro Pra mostrar pra vocês aqui Como que tá Mas Infelizmente, né Cara Ou felizmente, né Às vezes pode ser um livramento também Mas Vamos ver Bom, galerinha Coisa que acontece Como eu tava falando pra vocês Pode ser um livramento Até de alguma outra coisa Então Vou ter que Vou ter que parar Até você iluminar Pra vocês um pouco aqui Porque tipo Senão eu vou ficar sem luz aqui Vamos ver se eu consigo iluminar aqui Pra ficar um pouquinho mais E é isso aí, cara Vamos Vou ter que parar agora Não Não tem muito o que fazer, né A não ser Pra não ser parar E É Outro de aplicativo tem isso Entendi Aqui tem previstos Aí Como o de hoje E Olha Ligou aqui E Enfim Vamos 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 parar aí Não vou arriscar Tá fazendo barulho do meu lado aqui Né? Eu É provavelmente Freio E Aí Nossa Tenho uma raiva com essas luzes Não Maniga não, galera Tem hora que meu celular Ele fica nessas daí De ficar desligando Sozinho O flash É isso aí, galera Parei Vou parar Ficar sem luz mesmo E Isso aí Agradecer a Deus Por ter acontecido isso Por ter acontecido isso Ah, não vou ligar mais essa luz não Fica sem luz não E bora, né? Partir pra casa Tentar achar amanhã Algum lugar Pra fazer esse Pra trocar essas pastilhas Pra amanhã Até começar um pouquinho mais cedo Compensar o dia de hoje, né? Poderiam agora Poderiam estar revoltado Vai ter coisa cara Vai ter coisa cara Pra fazer Não compensa É melhor amanhã, né? Acordar de manhã Ali, né? Ou aí na parte da tarde Se estiver aberto Ir lá e trocar esses freios aí Ficar tranquilo, né? Não que Não sei se Não vou ficar sem freio Mas eu tenho medo Estragar os discos, sabe? Então Pra não danificar muito os discos Prefiro preservar o carro, né? Então é só rodar o necessário com ele E Até a integridade do passageiro também Mas apesar que eu falei Não vou ficar sem freio, né? Tem os outros três freios bons ainda Só o meu lado Que acho que já desgasta Sempre é o lado que gasta um pouco mais E ele tá com freio ainda Mas já tá no ferrinho, entendeu? Então Não vou ficar arriscando A ficar fazendo corridas com barulho E A zoar mais aí Então Eu falei No outro dia a gente acaba ganhando, né? Um dia pelo outro Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aí O barulho, né? Se tiver Andando aí E Vamos ver aqui que eu Mas eu acho que eu vou parar sim Não vou forçar, mano Poderia forçar agora Até As quatro da manhã, né? Já poderia até depois ir direto De manhã Fazer a troca, mas E eu acho Beceira Porque às vezes pode Terminar de De arranhar mais o disco ali, entendeu? Então Aí a retica fica mais cara ainda Complica mais ainda Bom Sem mais delongas aí Pra não ficar grande esse vídeo aqui também Acontece São coisas que acontecem Beleza Depois eu mostro Vou trazer pra vocês aí O Né? Como que Que barulho que tá fazendo Vamos ver se vocês escutam aqui E eu já E eu já tô acostumado com Bastilha quando acaba Dura que não dá pra fazer muita coisa, né? Ó Pois eu volto Vai ter que encerrar mesmo hoje É, o que sobe pra nós é Burger King, né? Um Burger King Partiu Pediu alguma coisinha Bora comer Já que não dá pra trabalhar Partiu Olha Os caras acelerando aí A motoca Agora só tem Louco só Vou mostrar um comentadinho, velho Vamos ver aqui Vamos ver que vai dar Segurança com cara de bosta Apesar que eu já tive essa cara de bosta Vamos ver aqui Vamos ver que vai dar aqui Vou mostrar pra vocês Pelo menos um VTiPT aqui Olá, boa noite Boa noite Qual é o seu pedido? Oi Tem algum combo de quatro lanches Assim, alguma promoção Alguma coisa, ou não? Vai vir de batata ou só lanche? Não, só lanche Se tem algum combo que vem quatro De lanches diferentes Alguma coisa assim Tem quatro lanches Depois de 51 e 80 É? Qual que seriam os lanches, por gentileza? Tem um offer Sartre do cloveio Conquecedor duplo Rodelho duplo Dizem duplo Ah, pode ser um de cada então É total de quatro lanches É, quatro lanches É fácil, né? Aham Algo mais? Não, só Parabéns, eu vou te mostrar bem Eu vou te ver Tá jóia, obrigado Obrigada Bora, 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 bora Hoje vocês vão ver um tour Pelo drive-in do Pelo drive-in do Pelo drive-in do Eu ia falar, quase ia falar Burger King Eu ia falar Outro todo mono aqui, né? Daqui a pouco eu volto Pegando o lanche É, e já fechamos um Até um contatinha Fechamos, né? Um contatinha aí de A moça ali Porque o pessoal pedindo Enchendo o saco ali Olha aí Se quiser que a gente limpa Ali o Como fala? O Burger King A gente até limpa, mano Mas Mas eu falei Eu cobro um valor Alto, né? O duro que esses lugares Não querem pagar, né, mano? Burger King Os caras pedindo Enchendo o saco ali, mano Segurando assim Não faz bosta nenhuma, mano É típico da madrugada De Bauru É E Aí cai na mão Dos polícias É a Ruela Que não sabe fazer Bosta nenhuma Tem os bons Tem os ruins, né? Como sempre E aí ficam os caras Pedindo, enchendo o saco O Sérgio já foi tudo Pra correr, gente Ah, velho Saudades desse tempo Meu, viu? Tenho saudades Saudades Ai, isso é louco Olha aí o barulho Esse barulho me irrita, cara Não dá pra trabalhar Nesse rir, não Isso é louco Boa noite Boa noite Bom? Amém Ah, aqui O que mais tem em Bauru É nem pedindo, cara Ele não é, cara Ninguém quer trabalhar, não, filho Ele quer pedir No meio da rua Esse é o problema Entendeu? O problema É que ninguém quer trampar Bom Partiu agora Pode descansar Já Encerrei ali E até deixei meu telefone Já pra contar Se quiser voltar A trabalho de segurança Só que eu sou avó Que pelo valor Que eu ganho no Uber Senão eu não volto não Porque o que o segurancinha Ele tá ganhando Na noite Eu falo pra você Ele tá ganhando mais Que os pênis Tá ficando ali Tá feio o negócio Vamos ver que você Hoje melhorou, né? Se eu marcar meu telefone E passar pro O gerente ali Da rede ali Entrar em contato E valer a pena Eu volto A trabalhar de segurança Eu só parei De trabalhar de segurança Galera Aqui na minha cidade Porque realmente Não vale a pena Não paga decentemente A gente A gente coloca Que nem a moça É que eu não Registei a conversa Com a moça ali, né? Mas assim A gente põe pra correr E nós corremos risco Depois por uma hora, né? Eu falei pra ela Eu não tenho problema De correr risco O meu problema É que a gente pagar pouco Se pagar bem Né? Olha Olha o barulho, ó Tá vendo? Olha como quer subir Então assim O meu problema Não é a gente correr risco O meu problema É a gente pagar bem Se me pagarem bem Que mal tem Aí eu volto A trabalhar na área de segurança Se não pagar bem Jamais voltaria Por bicharia Olha Até que eu minou É por isso que eu saí E eu vejo hoje Mais vantagem Eu ganhei mais dinheiro No Uber Porque o meu problema É muito desvalorizado Aqui a segurança Tá, galera? Privada aqui Nossa A segurança privada aqui É totalmente socateada Por isso que hoje Tem um monte De segurança ruim aqui Nossa Eu falo mesmo Eu sou aquele cara Que fala na cara Então assim Hoje tem um monte De segurança ruim Um bicho Por conta de Querer pagar pouco Agora você acha que um Você acha que um Mas você acha que um Burger King Não consegue pagar bem Segurança? Entendeu? Dois seguranças Que seja Três Não sei quantos que eles Pelo que eu vi ali É um dentro da loja Ali na parte do drive E um que fica ali na frente Que eu vi ali A gente sabe Quem que é segurança ali Porque o cara não consegue Mudar a cara de bosta Mas se ficar só com cara de bosta E não agir Não adianta nada A gente vai Infelizmente Se não Não tem jeito Vamos sair Vamos encerrando o vídeo aí Hoje acho que não Não tem mais nada Comer alguma coisa Com a minha filha Deixa eu mostrar pra vocês O roperzinho Aí ó Vamos terminar aqui Com o Burger King Bora Galera Deus abençoe vocês aí Até o próximo vídeo Valeu Segue o canal aí Compartilha Comenta Que hoje vamos ficar De Burger King aí Galera Beleza Ó Hoje É lanchinho Fui Até o próximo vídeo Só pra vocês Só tá galera 111 Nem pus combustível Nem sei quanto que eu gastei Mas eu rodei Isso aí 93 Provavelmente Devo ter gastado Esse poem aí Nessa média aí Uns 30 Conto Por aí Mais ou menos 30 e poucos Beleza galera Agora fui Tchau 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 Obrigado.